Onde mais um zécio nosso aí? Bora mais um aqui que eu mostro, não conheço mais um super apaixonado, bora comigo! Opa! Bora comigo, palmas, toca antes! Canta comigo! O que vou fazer da vida, sem você por perto? Eu busco uma saída, mas nada dá certo Sem te procurar, falar do meu sentimento E que a sua falta, tá me matando por dentro E sem você aqui, tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Aonde está você? Aonde está você? Não sei Não sei So far away So far away E essa mão está apaixonada, marcando a presença Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fala comigo! Eu sem te procurar Falar do meu sentimento E que a sua falta, tá me matando por dentro E sem você aqui, tudo é preto e branco E que a sua falta, tá me matando por dentro E que a sua falta, tá me matando por dentro E que a sua falta, tá me matando por dentro Aonde está você? E que a sua falta, tá me matando por dentro Não sei So far away So far away Obrigado, palmas, toca, gente! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh